Pessoal, eu tô aqui na minha cozinha e eu vou fazer aqui pra janta umas batatas rechadas, super simples, que eu lembro que eu fazia quando eu era criança, rechada, com presunto, queijo. Eu achei hoje no hortifruti umas batatas um pouco maiores, então eu tive essa ideia de fazer essas batatas aí pra janta. Então eu vou mostrar aqui pra você como que eu faço, é muito fácil, é muito gostoso. Eu achei hoje no hortifruti essas batatas, tá? Olha o tamanho delas, ó, mais ou menos a palma da minha mão. Foi a maior que eu encontrei. Se você encontrar maior, fica até mais legal fazer a batata, mas essa aqui já é o suficiente pra gente conseguir fazer umas batatas rechadas bem gostosas. Comece colocando aqui na água pra elas cozinharem. Pode, se você souber também cozinhar no micro-ondas, pode cozinhar no micro-ondas, tá? Mas eu vou colocar aqui na água mesmo. Essas batatas já estão cozidas, eu vou tirar, eu vou colocar aqui, ó. Só cuidado pra não cozinhar demais, senão a casca vai desmanchar tudo, né? A gente não quer, quer que ela fique inteira. Aí eu vou pegar, pessoal, eu vou cortar aqui ao meio essa batata. Tá? Você pega essa no meio e corta. Aí eu tô aqui com uma... Derrubei aqui, peraí. Tô aqui com uma colherzinha, gente, é bom pequenininha pra você não fazer estrago aqui na batata, viu? Aí você vai com cuidado retirando, assim, o meio. Nem que não fique bonitinho agora, não tem problema, porque depois a gente conserta que a gente vai voltar tudo aqui pra dentro da batata, tá? Deixa uma bordinha assim, ó, de batata, porque senão ela desmancha tudo. Se você preferir, pode ir com a faquinha também cortando, tirando os pedacinhos, tá? Sempre assim, as últimas ficam mais bonitinhas, ó. Ficaram mais certinhas. Aí você vai colocando a polpa aqui, tá? Coloquei nessa travessa aqui, que é maior, porque fica melhor pra vocês conseguirem ver, tá? Aí você pega e amassa bem essa batata que ficou aqui. Vou colocar aqui orégano, presunto, qualquer quantidade, gente, eu não tenho quantidade, era o que eu tinha aqui na minha geladeira, tá? Que deu aproximadamente uma xícara e um pouquinho. Queijo, aqui é queijo mussarela. Bora misturar tudo isso daqui. Um pouquinho de sal também, né? Bora misturar. Pra finalizar, vou colocar requeijão. Quanto, quanto você quiser, minha gente. O importante é deixar tudo bem misturado, pra ficar por igual, assim, né? O gosto aqui, os temperos. Se quiser, pode acrescentar outros ingredientes. Pode colocar milho, que fica gostoso. Em vez de fazer de presunto, queijo, pode fazer de frango desfiado. Use e abuse aí da criatividade, mas eu quero fazer isso daqui mesmo. Presunto, queijo e requeijão. Peguei de volta as batatas. Agora, vamos finalizar a receita. Agora, volta todo esse recheio na batata. Coloque em todas aqui. Capricha aí, pra ficar bem gostosa. O recheio, deu uma experimentada aqui, tá muito gostoso. Muito, muito bom. Olha, delícia. Pra finalizar, vou colocar mais um pouquinho, assim, de queijo por cima. Em todas as batatas. Agora, bora levar pro forno, até derreter bem esse queijinho aqui, ó. Gente, é uma delícia essa batata. Vocês não fazem ideia? Ah, gostoso. Olha isso. Tchau. Tchau. Música Música